Vai começar! A maior liquidação de seminovos do país! Mega Vendas Emporio Veículos, a primeira grande promoção de seminovos de 2010! É mega! E é pra vender mesmo! Confira! Classic Seminovo 2009-2010 com ar e direção hidráulica por R$ 26.999. Repetindo, Classic Seminovo 2009-2010 com ar e direção hidráulica apenas R$ 26.999. E isso é só o começo! Venha ver de perto condições e preços baixos na maior promoção de seminovos do país! Mega Vendas Emporio, dias 4, 5 e 6 de março. É pra fechar negócio!